Bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu tenho algo muito especial para contar para vocês, vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso dia, nosso dia não né, desse momento especial, mas antes disso eu quero contar uma novidade para vocês que eu não contei nos meus stories, estou contando exclusivamente aqui. Como vocês sabem, nós adiamos o nosso casamento, era para a gente ter se casado lá em abril, nós já estamos em setembro e o que acontece? Quando o casamento foi adiado, até que a gente assim ficou um pouquinho aliviado, porque a nossa casa não estava pronta e a gente teve mais tempo para organizar as coisas da casa, para trabalhar na obra, enfim. Só que hoje, quem me acompanha lá no meu Instagram, eu estou mostrando a finalização da obra, nós estamos terminando a nossa casa e nós começamos a pensar, e agora, o que a gente vai fazer? A pandemia ainda não passou, a gente ainda não conseguiu realizar o nosso casamento, então, ouvindo os nossos pais, as nossas autoridades espirituais, né, eles nos orientaram para que nós fizéssemos uma bênção para vivermos uma vida de casados. Então, estou contando aqui exclusivamente que nós vamos ser abençoados em uma cerimônia simples com a família para vivermos uma vida de casados. Então, hoje, nós estamos aqui no supermercado, porque nós vamos fazer a nossa primeira compra para a nossa casa. E nós vamos fazer essa compra hoje com alimentos não perecíveis, que falam, né, coisas que não estragam, porque nós vamos estar indo viajar nos próximos dias e vamos ficar algumas semanas fora. Então, a gente vai fazer uma compra, uma primeira compra básica, assim, com coisas que não estragam e nós vamos mostrar tudo para vocês. E aí, depois, quando a gente for comprar coisas que estragam, no caso, eu vou mostrar para vocês nos meus stories. Então, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, vai lá, me segue para acompanhar essa nossa saga aí dos próximos dias. Líder, líder do campeonato, líder na Libertadores, o campeão chegou. Esse é para os homens. Está feliz? Gente, eu fiz uma lista, né, uma boa dona de casa. Cadê a minha lista? Olha, uma lista supermercado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meus primeiros 5 quilos de arroz Para que que é aquilo, Rick? Fazer uns boninhos O que que faz com pão aquilo ou com bolo? Que? A dona de casa, o que que faz com pão aquilo? Com pão? É, com bolo, o que que acontece com bolo, com pão? Cresce? Ai, que coisa mais fofa Agora eu estou pronta para limpar a carne Ai, que ainda vamos ver Vai na palma dessa, tá? Esfregar os calçados Como é que acontece com pão? O palico já foi O papel higiênico já foi Esponja de pia Tem uma ali Oi pessoal, tudo bem? A gente estava lá do lado do mercado E agora do outro lado aqui é o free shop Onde os produtos são mais econômicos Porque são livres de impostos Então a gente veio aqui comprar produtos de limpeza É, vamos mostrar para vocês agora Como é que é esse lado aqui Hum, tem cheiro de chiclete Bom Bom, que será? Que será? Bom, que será? Tá feliz? Muito feliz Meu Deus Meu Deus, gente Meu Deus Estou louca para botar as coisas lá na nossa casa Bom, já chegamos E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês Do que a gente comprou Porque se você é como eu Você vai gostar de ver Eu adoro ver as coisas que os outros compram Então vamos lá Compramos leite Compramos vários cremes de leite Porque a gente adora Leite condensado Pipoquinha Feijão Arroz Dois quilos de açúcar Um quilo de sal Cinco quilos de farinha Massa Compramos as coisas mais fundamentais Compramos alguns temperos para carne, para feijão Compramos maionese Molho de tomate Maisena Azeite E vinagre Compramos esse tempero aqui também Compramos uma latinha de milho E uma de fermento Guardanapos Cápsulas de café Eu comprei bicarbonato de sódio Porque dá para usar para várias coisas Comprei esponja e luva Bombril Saco de lixo Comprei papel filme Papel laminado E aqueles saquinhos plásticos Que é muito bom para guardar comida, polpa de fruta, essas coisas no congelador Compramos um litrinho de álcool Caixa de palitos Fio dental Cotonete Pasta de dente Pastilha para o vaso sanitário Detergente Comprei uma pá rosa Uma escova Para lavar as coisas Comprei uma vassoura Olha só E essa aqui vem com uma esponja De brinde Com diamantes sintéticos Achei bem bonita essa vassoura Um shampoo Sabonetes E esses dois sabores Aqui são os meus preferidos Acho muito cheiroso Comprei uns papel laminado Comprei um desodorante E compramos também alguns produtos de limpeza Comprei um limpo a vidro Esse amaciente Que é o meu preferido da vida Um desinfetante Que boa E sabão em pó Então é isso Se você gostou Deixe teu like Valoriza a gente Porque esse vídeo está sendo gravado Na quinta-feira No dia que vai ser postado Deixe o teu comentário aí embaixo E eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar as nossas contas Um beijo E até semana que vem